E aí galera do Me Salva, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gases, cara. O que a gente vai falar nessa aula, cara? A gente vai falar sobre as unidades alternativas de pressão, irmão. É fácil, é tranquilo, mas tem que estar bastante ligado. Olha só, cara. Quando a gente fala em unidades alternativas de pressão, a gente logo deve lembrar que no sistema internacional a pressão é representada pelo Pascal, beleza? A pressão, então, é representada pelo Pascal no sistema internacional de pressão. Só que outras unidades também são muito utilizadas. Há mais delas, por exemplo, que eu vou te citar aqui. Por exemplo, pressão atmosférica, cara. Pressão atmosférica, o que você entende? Olha só, alguém que esteja ao nível do mar, cara. O náufrago lá com a sua bola, o Wilson. Ou as principais capitais brasileiras, né? Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, estão ao nível do mar. O que que significa? Que tem uma determinada pressão sobre a sua cabeça, certo? Tem uma determinada quantidade de gases sobre a sua cabeça. Diferentemente, alguém que escala o Everest lá, alguém que escalou o Everest, foi até o topo. O Everest tem mais de 8 quilômetros, quase 9 quilômetros, céu acima, certo? Se tu chegar no topo do Everest, tu vai ter uma quantidade menor de gases sobre a sua cabeça, certo? Se, digamos, que a pressão atmosférica ao nível do mar seja 1 atmosférica, eu não sei qual é a pressão atmosférica no topo do Everest. Mas eu posso te afirmar que, com certeza, a pressão é menor. Porque tu tem menos quantidade de ar sobre a cabeça, certo? Tu tem menos quantidade de gases sobre a sua cabeça. Então, uma das unidades alternativas de pressão que a gente representa é a ATM, cara, atmosfera, certo? Ou seja, uma atmosfera representa o quê? 1,01,325 vezes 10⁵ Pascal, cara. A relação entre Pascal e atmosfera é exatamente essa. Outra unidade bastante utilizada, cara, é o bar, é o bar. Não é aquele bar lá que tu vai tomar a sua cervejinha, tu vai tomar a tua vodka, certo? É outro bar, irmão. Então, uma atmosfera também pode ser representada por 1,01,325 bar, cara. É a mesma unidade. Tá, mas só um pouquinho, e qual é a relação entre bar e Pascal? Já te lanço aqui, olha só. 1 bar é igual a 10⁵ Pascal, cara. Tu já te deu conta, olha só. A unidade é a mesma, o número é o mesmo, aliás. 1,01,325. Aqui eu tenho o expoente na 5 e aqui não. Ou seja, 1 bar representa 10⁵ Pascal, cara. Beleza? Já falei sobre Pascal, que é o sistema internacional. Falei sobre atmosfera. Falei sobre bar, que não é aquele bar que tu vai tomar a tua ceva, que tu vai tomar aquela tua vodka. É outra unidade de pressão, certo? O bar. E também a gente tem o Thor, cara. Não é o Thor do trovão, certo? O Thor também é uma unidade alternativa de pressão. E uma atmosfera representa, cara, 760 Thor, irmão. 760 Thor. Aí, com essas unidades que eu te passei, tu tem as principais unidades de pressão, cara. Olha só. No sistema internacional, então, eu tenho que 1 Pascal representa 1 kg por metro por segundo ao quadrado, que é igual também a 1 N por metro quadrado. E as unidades convencionais, unidades alternativas, olha só. 1 bar é igual a 10⁵ Pascal, que é igual a 100 kilopascais, certo? Uma atmosfera é igual a 1,01325 vezes 10⁵ Pascal. Uma atmosfera é 760 Thor. Tá, mas e 1 Thor com Pascal? Estou te dizendo aqui, olha só. 1 Thor é igual a 133,322 Pascal. Com essas relações aqui, cara, tu vai conseguir resolver todos os teus problemas envolvendo pressão, certo? Todos os teus problemas que envolver alguma conversão de sistema internacional para bar, para Pascal, para atmosfera, tá nessa relaçãozinha aqui que eu te dei, certo? Com essa relação, tu consegue resolver todos os teus exercícios. Vamos resolver um exercício fácil e rápido, rapidinho aqui para a gente fixar? Olha só, cara. Só te liga. A questão é a seguinte. O centro americano de furacões, cara, olha só que loucura. Esse centro americano aqui, o SNHC, certo? Ele declarou que a pressão no olho do furacão Katrina, que devastou a costa dos Estados Unidos, né? Em 2005, ele chegou a 902 milibar, irmão. 902 milibar. Ele quer saber quanto que essa pressão representa em atmosfera, pressões atmosféricas, certo? A primeira coisa que eu tenho que saber, cara, é que 902 milibar é a mesma coisa que, olha só, 900, vou botar um pouquinho só aqui em cima, 902 milibar é a mesma coisa que 902 vezes 10 na menos 3, cara, bar. Beleza? Converti para o sistema que eu sei, que é o bar. Isso daqui tu tinha que saber, certo? Tinha que conhecer. E agora, como é que eu faço, como é que eu resolvo essa questão? Olha só. Eu sei lá pela minha tabelinha, very crazy, né? A minha tabela muito louca lá, que um bar, cara, um bar representa 10 na 5 pascal, beleza? E agora, cara, eu tenho 902 vezes 10 na menos 3 bar, irmão. Representa quantos pascais? Se eu fizer essa conta, né, multiplicar em x, basta eu fazer, olha só, 902 vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 5. Este x aqui, quanto é que vai dar? Essa conta de multiplicação vai dar aproximadamente 902, aliás, 90.200 pascal, cara. 90.200 pascal. Cheguei ao resultado? Não, cara, ele quer impressões atmosféricas. E agora, eu tenho pascal, basta eu converter de pascal para atm, pela minha relação, certo? Olha só, pego lá a minha relação, 1,01325 vezes 10 na 5 pascal é 1 atmosférica. Vamos ver se é essa relação que eu uso? Olha só, cara, vou botar aqui em outra cor só para a gente não te perder. Vou fazer em verde essa parte final. Olha só como é que vai ficar isso daqui agora. 1,01325 vezes 10 na 5 pascal é igual a 1 atm, certo? 1 atmosfera. E agora, eu sei que 90.200 pascal que foi o resultado que eu obtive, certo? Apenas converti de bar para pascal, certo? E agora, de pascal, eu vou converter para a atmosfera, que é a pergunta que eu quero, a resposta da pergunta que eu quero. Representa y. Se eu, olha só, como é que vai ficar esse cálculo aqui, ó? Y é igual a 90.200 divididos por 1,01325 vezes 10 na 5, cara. E agora, Josué, como é que vai ficar esse resultado? Essa conta, estou resolvendo ela, é simples. Bota na calculadora lá e divide, cara. 90.200 divididos por 1,01325 vezes 10 na 5, cara. Esse resultado vai dar 0,89 atmosferas, irmão. Então, olha só, quando deu aquele furacão Katrina lá, no centro do furacão, no olho do furacão, né? Ele chegou a 902 milibar. 902 milibar é a mesma coisa que 0,89 atmosférica. Era uma pressão extremamente baixa, irmão, certo? Bom, gurizada, espero que tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.